MÚSICA 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 É uma história muito alta para isso? A pessoa é muito alta para isso! Eu tenho filhos muito alta? Nossa história é alta para isso? Sim eu vou fazer uma vida de uma vida de uma vida. E então, então eu vou refletir bem. Eu vou fazer uma vida muito alta? Hoje é esse lugar?! Sim! Eu vou fazer uma vida muito alta, mas não tem mais uma vida. Se você quiser e fazer isso? É, não tem mal, mas... Mais não tem mal? Você é assim? É assim que... Aqui tá... E assim por um... Eu não sei... Eu não sei por um... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu tenho que ir para casa... Eu sou eu. Eu estou aqui de casa... Eu tenho que ir pra casa... Eu tenho que ir mesmo. Já é que... Eu tenho que ir para casa... O que é que é? Essa é a questão de base, que tem 1 mil diáos. Esse modelo de Comercial e oi, esse negócio de que está a menor de ter a taxa. Como a Urovação, a Oroviso, a Oroviso, ogurragalcha, é um 5 mil diáos noç do arla. Mas o seu nome é chegando no seu nome? Você é um homem de um homem? O homem é um homem que fala sobre isso? É um homem que fala sobre isso? O homem é um homem que fala sobre isso, você pensa? Eu sou uma pessoa que está na minha casa. Mas não há uma pessoa que está em casa. Para a escolha, ela é uma pessoa que está na área. É que você não sabe o que estáando. ...mutei já voltou. Eu estou hoje... ...dúrváns, umu já... ...dúrváns, umu já, já... ...dúrváns. Þê, covídováns o foda-vídeo... ...quiz-vídeo... ...dá agora... ...bíhúr táo o filho. O uu? Táo oio, táo o filho. Segui dê. ...migú a doutor, táo... ...hazôn do góan dúdhig, táo... ...orgon. A questão éitte a gente sim do isso, estudando a gente para o que os estudar Esses são os outros Essa é a gente a gente quer gente Você quer gente chegar a gente Então eu vou mandar um Você pode ganhar um E assim eu gentlemen, a gente já o que pratica É isso pasa Eu vou dar pra ele Por isso, eu acho que Eu acho que é um Você sabe que você está fazendo Antes de saber Eu vou falar ... Existe aqui e, a gente tem senhora pediastinha. Eu acho que, claro, isso aqui no app. E o seguinte, a gente acha que aqui, como neve, oto 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 Ynice Huynh tíxed Buelыл itá ... 19W Hidig Asek Liay sal Aitú bariachal Balaansa beriadah gai machiguyen Balansa bariachgú wagásgach whol chamber Bariachgú wagachol the asko luund tíai my naginim Uruv Uryvayn filly my naginimd urtai mligidus torus humusna agar horcheand nartal chapolsva oldug oldug goulsavag Uremgutita war nachingoo giei geod Tíai with oto yaad Amdru edyn tíxed Buel chai Oto myang oto y naari uldig sh mirroruja jilta É isso aí, mas oulho orompo de teçam, orompo de teia, ood eitig, ardoçom tawayn tawayn tawayn, gêribu dahan hanchin. Zúrgaayn zúrgaayn amon ahudrjish dá awa awa awa, enig têj yaxhain badansobaairhchúg oogadn orompo de teia yaxhain. Bagarlacham, iaj amdarchi. Ýa orompo de balchu dugtai, xun emuul hulsn emana húgtum da urs, ursonyg o'mungul amdarchi. Húghtaych nicoom gare. Hum, hum, hum. Oito, 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 quem tem 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 que fazer? Hum, hum! Oito, 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 oito! Oito, 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 oito! Aceita... Vezio hilmou oito, oito. O que é? É que é um por isso. Você não tem uma questão. Você também não tem isso. Você não tem um empolho? Isso não tem um empolho de um empolho? Você não tem uma empolho? Sim. Eu não tenho um empolho. Não tem um empolho. O que há, você não tem uma empolho. O que é você deve ter uma empolho de um empolho. Mas você deve ter uma empolho. E aí? é a rúh de guízo montgolamma. 3 00h, o que está o quê, ele tem os vagónsos na minha esperança. O que é que eu acho que 1 do mundo é um nato que este mundo é um nato. Olha o quê? Muitos vêem-los em um temos uma vez que ficará mais uma coisa mais às vezes espéitas e nãoERE o que há menos de ... ... ... ... É, eu acho que você vai fazer esta forma. É, eu acho que é muito simples. Eu acho que é muito simples. Então você pode fazer ela pela R$50. Você pode aceitar em Ndou. Isto é um combate e o que você faz. Mas não é nada. Você deve mostrar uma coisa que eu fiz. Isso é um que eu acho que esse meu grupo é muito bom? Não sei o que é isso? Não sei o que é muito bom? 6 borghânois. 3 borghânois. 8 borghânois. 7 a.m. O que você tem a nova vida com os artistas em isso? Um, o que diz em dia? Você tem que fazer um artigo. É, escalar! Quando você tem que fazer um artigo. Então tem que fazer um artigo em seus artistas em isso. 4 BOCHES de Hallelujah e o que tem queする. O que está aqui? Eu perguntei com sua sua, quando ele resolveu com as sequências. Eu perguntei com a legenda da menina, e a metá-la foi influenciada. Então, ela é uma certa certa. Então, ela é uma violência, com a legenda culpada. Mas isso é uma violência. Não podemos conseguir ter nas pessoas. O que você torna? O que você torna que vai para fazer? É como se tornar, por enquanto, mas sim vindo no Brasil. Porque o que você torna? É que você torna o que você torna? É assim, você vai dizer... O que você torna? Ótos mas o que vem aqui. Mais é assim, você torna o que vem? Tem que te dizer, tem que te dizer o que você torna? Testa, então eu torna a riqueira. Não pode? Não, não é? Ah, o que é isso? É isso, mas não é um pouco. O que é isso? É isso? Sim, quando você quiser, você quer que você faça a casa. Você quer que ela faça uma casa? É isso aí. Hoje vamos lá. Você quer que você faça uma casa muito grande? Não é? Sim, você quer que faça uma casa com a casa? . . Então, é a formação dos estarejos de um grupo dos que se os complementa. ... ... ... ... Segundo, ele continua sendo pegada. Então, ele continua a medida? Para criar um sobre o valor e um a de tudo. Ele continua a lei e pergunta dire alimento. Como ele continua a sua? Então, ele continua a kustos? Ele continua a colando. Se ele continua a propósito e ele continua a lei. Pode dizer, então você pular? Você continua a fazer? Isso vai vir a vida do que você solicita aí? Oeste? Aipei, não é outra coisa. Apenas isso é muito difícil. É isso aí? Não pode atirar. Doutor não está a trucação. E? Não adem? COMSEL nos põe antes. 3,5 mil euros. Está no bota. 3 mil euros. 4 mil euros. Não asstão, nem seusdelos? 4 mil euros. O que você quer dizer, Vá Zurichiamo, ele é o que você quer dizer? Mas, por você começou o que você quer dizer? Para dizer que... O que nós vamos fazer? Você tem visto? E aí, você quer dizer que... E agora, você sabe que disse... Você quer dizer, os aviamos... Você quer dizer, vamos dizer que... O que você quer dizer? Agora, você quer dizer, no caso... Você quer dizer, não é? Então, vocês devem fazer. Você pode fazer algo mais ou menos. Se isso, você pode fazer algo mais quente? Porque, vocês podem trabalhar com uma minha sida. Certo, você pode fazer algo mais difícil. Você vai saber se também da guerra passando. Você vai saber? Você tem que ver este conteúdo. Esta é uma Sally. Olha, mas eu acho que você pode lhe? Você pode ver o curso de um comandante de um ferro no final de um comandante. Você pode ver este conteúdo da curto. Ponto de um a pouquinho da pessoa. Eu vou ver este conteúdo muito mais um forte. Você pode ver esse conteúdo de um burro. Você pode ver esse conteúdo. Você pode ver este conteúdo. Nosso celebrado é um projeto que eu não entendi. Hós cargas. O que é isso? Direito há uma mudança? Eu não seiu. ÉBITI, alguém é? Agradecer, eu... Não está bem... Qual sou? Enra, o ô, menos. Ah, ainda, o falto, pode, então, a uma não é um menor que a gente. O que vê? É! Então, odo, é o ô, menos, o dourado a gente járolha? É um bolso. Ongo, é, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tomei, vai, vai, vai. Anda já está. Tomei é só o do, do, idl zadoo, vai, se dá, vai. Dê, vai. Você vai, uíl, dourado. Ele, vai. Dê, vai, uíl,Gs. Sinha está. Vem, mano do, uíl,s, Tava. • E meадцante. Há o menor! Ah, a fala de mágista. Ah, tá muito. Ah! 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 for granted � beer and sexismal. Eitarmente foi. E arbótese foi. E. Ah! Home. Annyioca! Wonderado, vida nova viva só eiretica aasto eira! Você ainda está assim ou não, mas e eu não sei. E eu acho que estou falando de um dia, o Leon, está uma vez. Quem disse? Então fica no seu trabalho. Você está a escolha, quem diz o amor? Está em uma vez, então o amor está a gente? É muito que eu faço. Está na hora. Está na hora? Mas ela era a hora. Então, está bem? Mas não. O que você está depois da hora? Você está olhando por uma hora. Boa? Boa? O, Boa? É ele sile ica? É ele gude. Ahnado, não è toque linda. Ahnado? H мира saia? Hinda margala, não é? Sim, sim. Mas na hora, como você chama de Filipe? Já é? Suípe. A気peria era sozinha com ela. Sim, mas no que faltava. Vê se ele? Tinh-chai dodo nae-mzulhú? Bearo? Bearo Tamzo, Zorga-mzulhizean sydtethagghochulm ezt ane nai-mzulh galha seintrkhu buid beta da da dohexa saál galao. Tá viznal malhaa soal? Tio, ur oes ola ae-ökha do e cortex. Aha. Da hŋni ae-mddr dheraal? Huunni ae-mddr 2 deyri toghtaja chua nai gaka? Hŋni ae-mddr era. Eru ural le-e ural tagi ed. Não é muito bom. Mas o site ou pode fazer mais ou menos? Estou no site ou quase? Estou no site ou quase ou quase? A gente não estava sem carter Mas isso não concorda. É isso que você deseja? Você não recebeu? Mas o que foi? Como isso seصou? Suu guad meagand huurgu ish de? Suu guad meagand huurgu der bain, tab meagand huurgu é? Táinic euhn zarrtsuudhú uchchge? Fihel, oi, geir arndo hirghti, sorgoolgho uchgtu de deftirn omo. Húrnduwaar ing him oan hoiurukhúd na da zahhiavhich juu ghisi. Saab, eomor zahhiavhich sê? Abba sondaril oilo, amtudn zahighqui, berimliin shower, mask, amni mask, natin salpiteag team yma moshiro aro gheed. Encontro grootos, ele não está escondendo. Se é para mim, às vezes... Nós somos estes... Eu não sei. Você vê. Você não está escondendo? Vai, eu não estarei... Se você não está escondendo. E você está escondendo o minuto? Você está escondendo? Isso é um fato de ser assim. E está, é que sou. Não é, eu estou escolhendo. E eu estou em maio, O que é que você não está fazendo? Você tem que fazer isso? A gente vai fazer isso... Você pode fazer isso... Você tem que fazer isso? Isso é o seu valor... A gente vai fazer isso... Isso é o que você não tem nada... Vem ter feito? Então... Por isso vem do embunho mais ou menos isso? É isso aío? É claro que! Um? Não é um o que a gente quer dizer que a gente quer dizer que a gente quer dizer que é melhor Não. Isso vale? É isso aí. Não, não, não. Não, não. Mas nesse mundo devemos dormir. nasceram o nosso trabalho de carges de no canal, nada mais para o nosso trabalho, o nosso trabalho é um no canal e se tornou o que é? Neste, não é, o que é o que você faz? O que você faz? O que você faz? Olha, olha, olha. O que você faz, olha, olha. Olha, 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 olha. Vamos lá, olha, 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 olha. Olha o que eu vou fazer. Vamos lá, olha. O que você está no finalizado. Ele vai deixar a sua vida. Tanto você está trabalhando com ele. Por isso, vamos lá. Ele vai levar um mundo. Então, você está na área. Você está falando de um mundo sobre isso. Então você está trabalhando. É você está trabalhando. Sim, está, você está trabalhando. 23 anos de passeio. E aí? E aí? E aí... E aí? E aí? E aí? E aí? O que é que é o que é o que é? Não é que a situação que é curar. Sim, é muito importante. Sim, o que é isso que eu vou fazer? Isso é uma situação. São muito importantes. Tem que ser um trabalho semunda? Tá, sim. Como eles estão fazendo o que nós? Não, eles estão sem dúvida. Só para ativar o que você vai fazer. Você tem que ser um trabalho em um trabalho? Esse nome é bom? Eu tenho um amigo. Eu vou dar um destino a quem está. Vou dar um destino o alimento ou como você. Você está eu a quem? Você não vai falar o... O que eu quero dizer? Não, você vai dizer que isso não vai ser mais também. Você vai fazer uma questão lá e tem? Eu não vou fazer isso. Algo mesmo, todo mundo temcimento que há. A teoria é a se semelhante? Tens o que você achou? Mas eu te dou uma outra aqui. Eu te amo. Você tem que falar com muitos. Você pode pedir uma pergunta que nós nos perguntamos. Como vamos fazer você. Eu tira pra não. É isso aí. Isso é bom? Muito obrigado? Muito obrigado! E nos comentários? Samuel Bu which vrais senadores do convívio da banjo, povo querendo. Foi isso aí por 70 anos eellingi hoje? Sim, jáats Stehar Perry... Então a gente viu Laboratório, por que foi um dos pontos? . É outros esses dois eberem o do nosso senhor,不行 bom eleia lhe sabendo de novo, tanto zoar que o corpo fizeram em direito. Mas veja o corpo mobilizando, como o corpo tem um respeito, vocêairs estão pintando em強ira daologia para buscar um âmbrado texto . O corpo crit��iais eberem que as lições como um 열심히 originam em vemos o 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 o. Não é tão caro, tem mas em uso de uma infância. Jog um grandeza o Thunder quinto. A Gente, como o o o o o o o O. Tem mais um grandeza aoesto de um grandeza, o vemos no mapa. Este é o o cara do time. Este é um grandeza, o com você superou? Não é tão caro, mas um no campo. No campo? O que vocês pensamam que está ali no qual é? É um novo tisu? Um novo tisu é um novo tisu? Um novo tisu? Isso é um novo tisu. Ah, já. Se ele menciona os artisanais, mais o que você possui. Você não consegue fazer sobre isso. Você tem um novo tisu. O que é isso? Se mexe sobre o comor, você pode ver com os restos? Sim, sim. Você acha que eles podem ir�icionar? Sim. Você acha isso? O que você consegue dizer? Aqui você consegue entender o que é assim. Mas ele não consegue entender o que é assim. O que às vezes lendo na vida dela? Se você quer entender o que é assim. Você acha que o que é assim? A vida industrial está habilitada assim, se você quiser dar uma boa taxa de hoje, Acesse o nosso site www.mesmerism.info Eu estou vendo aí. A resposta é mais! A relação é o quê? A relação é o quê? A relação é o quê? Você não diz bem que o quê? Também é o quê? A relação é o quê? Você não diz bem que o quê? Você diz bem que você está indo? Ninguém diz bem, quer mais aquilo ainda. Estão ficar muito bem ali? Bem, eu não estou muito bem. É tudo bem que fiquei, então. Na verdade, o quê? Tiochumce tem. Vocês sejam, você está na boração? Osagüel saixan amtig HOSGARDAS. Música Nós eles deixaram esse trabalho? Você não tem esse trabalho? Sim, não tem esse trabalho O que é que você vai fazer? Você não tem esse trabalho? Sim Você não tem esse trabalho? Só sim Você tem esse trabalho na cidade? Sim O que é que você vai fazer? Sim Como está esse trabalho? Sim Ela é o trabalho Eu vou fazer uma mão sobre a mão. Somos eles espaçam O que é isso? Se você pôr a nossa casa. Você pôr para? Eu já me deixei e четыres people a gente radioactive, mas como algumas pessoas se ligaram a fazer isso, né? Eu não posso tirar isso aí... Eu não sei se não me fez isso... Ele não conseguiu. É isso aí. Você responde bem? Sim, sim. Porém, você quer dizer que você não está falando assim? Ah, sim, sim. Eu não consegui ter que ir para eu fazer isso aí, Muitos de dentro. Então o que eles dizem? Muitos se usam? Pensando que são mais fresco. Muitos são mais fresco? E esses senhos de dentro eles estão vestidos. O quanto você diz para uma casa, é que a gente fala errado. Não tenho tempo. Você tem que ter tempo. Ue quê? O que você diz para mim? Eu já a abu. Você diz para mim? Bem, ele diz para mim. Quando conversar comigo comigo antes quando dão me atrasar. Mas eu não me deixo de descobrir se você está num mundo. Sim, você está num mundo em um mundo. Você não sabe quando você está a sua vida? Sim, eu estou com você. Eu estou com você, mas ele não se tornou. E se você for a sua vida, eu não me deixei. Você tem que ver se você for a sua vida? Você tem que ver se você for a sua vida? Sim, você tem que ver se você for a sua vida. Testa pessoa, como a gente sabe, o processo de informação, se desenvolvemos em casa? Vou fazer uma das informações boa para saber onde você vai fazer hoje. E então, o futuro, o outro todo, o outro que você vai fazer. Você vai ver em casa. Você vai ver se eu pegar agora em casa e aí você vai ver que isso. Mas o que você vai ver isso, tem que pegar? Sim, é, só isso é muito bom. Então, ouvimos isso, e não foi a pena? Sim. Você sabe que é isso? Sim. Mas o que você quer dizer? Então, esse é o que você está fazendo? Isso é o que você quer dizer, ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso com a mão. Isso é o que você quer dizer? Não, mas eu vou devolvendo na Colovia. Você não sabe se pode entender. Como é que vocês vão se derrubar? Sim. Você é um mago, tefuou, até o seu sangue. Eu disse. Até o seguinte. Nós estamos com tanta uma fonte. Eu não tenho que fazer nada. Nós vamos ficar com essas respostas. Nós estamosondando todas as outras pessoas. Nós vamos com essa, vamos? Nós estamos com dor dessa forma. Nós estão com isso. Você não tem que fazer nada, não? É que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que fazer. Você é um mago, não é um mago. É isso, nós vamos ter que fazer. Por isso é muito bom. É isso aí? Assim você tem que falar em gente, sobre os que eles não conseguem fazer a sua trabalha, mas... Como isso havia sido feito com você? Eu estava lá na vida durante o tempo. Então, eu estava lá na vida da vida. Algumas, eu estava lá na vida. Por que você está pedindo lá no? Sim, sim. Sim, sim. Sim, e também é bom. Não acredito nada mais. Não acredito nada mais. Eu acho que é muito importante e a gente se Ostras, a gente se sabe que não está estudando. Vocês viram ele? Os outtos estão vivos e o que estão aqui. Estou gostando de dar um e eu não gostei. Tem vizão para me ajudar de ficar com a gente. 20 anos de vida e 30 anos em o que está fazendo a gente combinação. Teixeira, você sabe que isso se deve dar? Tudo é bom? Eu não sei. Deu empgary muito tempo do que há a demaço? O que está aí? Silica da parte da Очень, sim. A keenidade da gente. O que você fala também é muito bom. Iê tudo o que eles fizeram. O que você é queira? Você sabe o que os dois lhe trazam. Você sabe o que você faz? Sim. A gente realmente pode fazer o que nós estamos fazendo o que nós vamos fazer, No meu. Você pode fazer isso agora. Iê? Para mim mesmo. O que você vai fazer isso aqui no meu coração? Ele vai fazer isso. No meu coração é realmente. Isso sabe. Esta mãe tem que fazer o que nós somos. O que você faz com os lheiros. Mas ele não sabe o que você trabalha. Não, 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 não. É isso aí? É isso aí, gente. Essa é a gente. Que amo minha filha! Deixa eu ver! Não acontece? Que amo a filha? Deixa eu ver. E aí, vamos lá.